E eu, assim, amo o Daniel de paixão como cantor, acho que a voz dele é inigualável, como timbre de voz é inigualável, mas pra mim, assim, o Berg, como profissional, cara, ele foi nota mil. Eu acredito que a maior parte dos sucessos da Calcinha Preta tenha sido na época aqui de Berg. Mas enfim, não deu certo, né? Terminou dando certo e quem chegou realmente pra substituir o Daniel foi Berg, né? E esse realmente chegou lá e se impôs como, independente de estar comparando ele com o Daniel, independente da expectativa que as pessoas tinham, né? Muita gente achava que nunca ia ser, não ia ser tão bom quanto o Daniel foi e eu, assim, amo o Daniel de paixão como cantor, como, acho que a voz dele é inigualável, como timbre de voz é inigualável, Mas pra mim, assim, o Berg, como profissional, cara, ele foi nota mil, porque ele pegou uma barca, digamos assim, né? Não é uma tarefa fácil e substituiu muito bem, gravou sucessos e ficaram emplacados aí. E, assim, eu acredito que a maior parte dos sucessos da Calcinha Preta tenha sido na época aqui de Berg. Volume 8, né? O DVD 1, né? O DVD 1 tem Daniel, tem Berg, né? Já foi a volta de Daniel, no caso, mas aquela época ali, era uma época que era muito... A gente ainda não tava com aquele sucesso, realmente, a gente não imaginava que ia durar tanto tempo, né? A gente é assim, porque você lança um CD, pronto, estourou a música, duas, pronto, bacana, três, pô, e já era. Aí já é mais um ano garantido, entendeu? Vamos fazer o próximo CD. E aí, quando você troca com o cantor, que você tira a Daniel, que você bota uma outra voz no seu CD, é muito preocupante, você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Verdade, a identidade da banda, né, cara? Exato, e, porra, aí a voz, né? Aí o Berg chegou e deu certo, super certo. Perfeito seria se continuasse os dois, né? Os três, né? Que pra mim, a frente seria... A frente dos sonhos, pra mim, seria a Silvânia, a Paulinha e a Jennifer. Daniel Berg Neto. Esse cantor, com uma época foi. Mas a gente já teve outras grandes pessoas cantando também, né? O Berg Lima, um grande cantor, pegou uma barca também, não foi fácil pra ele. A Mara Barbos também, é... Enfim, sou meio ruim de memória, gente, mas todos eles... Tem muita cantora, Luciana Lessa já foi da calcinha. Luciana Lessa, que eu queria lembrar aqui, Luciana mesmo, ela... Luciana foi um pouquinho sacaneada lá, você sabia, cara? Não vou ficar aqui falando quem foi, não, mas... Luciana poderia ter ido mais longe na calcinha presa. Não foi porque, realmente... A gente... Entende como... Às vezes fala assim... Ah, porque tem uma máfia nas bandas e tal... E, realmente... Não sei se exatamente é uma máfia, né? Mas existe um... Uma disputa, né? Uma concorrência. E, às vezes, as pessoas não são leais. Às vezes, as pessoas são falsas. Elas não querem... Elas são medrosas, são... Elas são... Elas são... Inseguras, né? E cometem coisas que são... Que não são legais. A Luciana mesmo, eu acho que a Luciana poderia ter ido muito mais longe na calcinha preta. Porque a Luciana... Ela tinha... Tinha um canto que era muito bom. É uma mulher linda. Tinha... Um corpo bacana... Que... Era... Era bem dentro daquela estética da calcinha preta, né? Uhum. E... Sinceramente, eu não sei te dizer porque que não deu certo. Porque eu acho que... Aquilo que eu te falei... Deve ter rolado muita coisinha, assim... Muitas... Né? Não posso te falar o que foi que houve, porque eu não sei, mas... O que eu... A minha... Essas são minhas observações, né? E a Malba, cara? A Malba, professora, mestre... A Malba era... Ela é professora de canto, né? Hoje em dia. É, mas eu fui uma professora porque ela sempre foi muito boa cantando. Né? Hoje, coincidentemente, ela é... Ela é... É uma professora de canto, né? É uma pessoa que tá aí na... Na internet, na rede social, trabalhando... Super bacana. A Malba é super gente boa, talentosa, profissional. É... O problema de Malba com a calcinha preta... É que a Malba nunca quis fazer essa parte da sensualidade. Então, por exemplo... Ela nunca quis vestir aquelas roupas mais exóticas, mais... Exóticas, não... Mais... Mais sexy, né? Essas roupas um pouco mais... É... Que mexem mais com a coisa do conteúdo sexual. É... Acho que a Malba foi só isso mesmo. E também, assim... A Malba já tava num período da vida dela que ela queria outros rumos, né? É... Uma pessoa que queria já tá aqui... Já tava pensando mais na casa, na família... Tinha o marido dela... Tinha a família dela... Então... Já não era assim... A calcinha preta também... A gente... Como eu te disse... A gente não tinha essa expectativa... Que ia se tornar essa coisa grandiosa como se tornou, né? Uhum... A gente tava ali mais que na batalha... Cada um na sua batalha pra ganhar o seu ganha-pão... E fazendo de tudo pra que a banda realmente, cada dia que passe... Crescesse e pudesse... O objetivo era melhorar... O seu salário e, consequentemente, a sua vida, né? Sim. Então, acho que a Malba... É... Chegou num período que não... Não era mais a praia dela mesmo, assim... Ela não gostava muito de tá... Vestindo determinado tipo de roupa... Fazendo determinado tipo de ações... Que na calcinha preta era essencial... Não tinha pra onde você ir... Mesmo que você seja uma grande cantora... É um grande cantor... Tem essa parte... Na minha época, pelo menos... Hoje eu não sei, mas... Na minha época eu posso falar que... Tinha sempre essa coisa do... Do apelo sexual, né? De você chamar... Até a própria Silvânia, né? Isso. Tem que ter, cara. Gostosa pra caramba a Silvânia naquela época... É, exato. Bem magrinha, bem feita... Hoje ela ainda é gata pra caramba, né? Ou eu digo assim, naquela época... O pessoal sempre fala muito da Paulinha... Mas eu digo, galera, e a Silvânia? Que além da cantora, você via que... Ela era perfeita de corpo, cara. Era. Era ou não é, né? É, é isso que eu tô falando. Não vou me dizer qual é a idade dela, não... Que eu nem sei direito, mas... Não é toda menininha novinha que tem o corpo dela, não. E ela já tem uma idadezinha bacana, viu? Deve viver um pouquinho já. E pra ter aquele corpo ali... E ela sempre foi assim. É lógico que deve ter, né? Um tratamentozinho aqui... Uma cirurgia aqui, outra ali, mas... Ela tem essa... Ela tem essa... A Silvânia tem essa coisa do... Tem esse corpo mesmo, assim, né? Sim. Então, a Malba não deu certo por isso. Eu acho que a Malba não quis mais, não se interessava por esse tipo de trabalho. Então, a Malba é uma pessoa evangélica hoje, você vê que, né? E ela tava certa, realmente. Ela é uma pessoa evangélica hoje. É uma coach de voz. É uma pessoa que ensina... Grandes profissionais hoje na música e seguiu o rumo dela. Cara, que legal, Clóvis. Que legal, gente. Nós já estamos aqui... Três horas e meia de conversa. Poxa, nem senti. E a gente não... É, a gente não parou, cara. Em nenhum momento. A gente não respirou. Não teve intervalo, o começo não teve nada. Foi... É muita história, velho. Pô, cara, que bom. Eu tava preocupado um pouco. Será que eu vou ficar lá, cara? Aí eu ficava tentando me lembrar de histórias, assim, pra contar. Eu não tô lembrando de nada. Vamos ver o que que acontece na hora, né? Então, vamos lá. Gente, façam perguntas aí, porque... A galera tem perguntas pra caramba, velho. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti